Já tocou o som? Iniciar a gravação? Já está gravando? Pode falar, professora. Pode iniciar a disciplina. Boa noite, pessoal. Eu sou professora Vanessa, da disciplina de políticas públicas e gestão de mobilidade. Hoje vamos conversar nessa nossa web conferência um pouquinho sobre a disciplina, do que foi passado. Agora vocês já tendo visto todo o conteúdo, dá para a gente falar com um pouquinho mais de liberdade sobre o assunto, vocês já estão mais inteirados sobre os conceitos de políticas públicas, certo? Então, nos conceitos de políticas públicas, o que é uma política pública? Então, pelo material, vocês observaram que a política pública é um direito do povo, certo? Que o governo consegue atender por meio da política pública. As políticas públicas, elas se constituem como um processo de decisão, em que naturalmente existe aí um conflito de interesse, né? Todas as pessoas que querem, todos os grupos que estão envolvidos e que querem ter direito a algum tipo de política pública vão reivindicar os seus direitos junto aos governantes. A partir das reivindicações é que as políticas públicas são geradas, certo? As políticas públicas também, elas possuem alguns instrumentos. Então, lembra lá do material que a gente viu? Quais são os instrumentos? Nós temos vários. Nós podemos relembrar para vocês os planos, os programas, as ações e as atividades. Trazendo agora um pouquinho mais para o lado do nosso assunto, que é o foco da disciplina, da mobilidade urbana, queria relembrar com vocês alguns conceitos de mobilidade. O que vocês entenderam por mobilidade urbana? De acordo com todo o material que foi visto, a mobilidade, então, é o deslocamento de pessoas ou mercadorias dentro do espaço urbano. Todo esse processo, tudo o que envolve esses deslocamentos, nós entendemos como a mobilidade, certo? Então, conforme vocês viram, a mobilidade acaba tendo alguns entraves, principalmente nos grandes centros urbanos, como os congestionamentos, como a poluição. nós passamos a ter, quanto mais veículos nas ruas, nós passamos a ter um aumento no número de acidentes de trânsito, um aumento no número de vítimas, de feridos e até de mortes. Então, essa é a problemática que nós temos dessa disciplina. Políticas públicas e a gestão da mobilidade. o que aproveitar da política pública, como utilizar a política pública de mobilidade para que a gente possa tornar as cidades mais humanas, mais acessíveis à população. Porque, afinal, a cidade, o espaço da cidade, o espaço urbano, são para as pessoas. e cada vez mais as pessoas estão perdendo espaço para os veículos. Cada vez mais as pessoas ficam no trânsito para ir para o serviço, para ir para o seu estudo, para retornar para a sua casa. E esse tempo seria um tempo que poderia estar usufruindo com a sua família, poderia estar fazendo uma atividade de lazer, poderia estar aproveitando mais da cidade e não no trânsito, não no congestionamento. Então, esse seria o ponto principal da nossa disciplina. Para constituir todo esse conhecimento que eu ofertei para vocês alguns materiais ao longo da disciplina, desse tempo que a disciplina ficou no ar, vocês tiveram acesso a alguns materiais sobre a mobilidade, sobre a formação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, quais os instrumentos. Vocês tiveram também sobre a mobilidade urbana sustentável. Então, vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana sustentável. O que vem a ser? O que diferencia mobilidade urbana de mobilidade urbana sustentável? O assunto do momento, mundialmente falando, é sustentabilidade. Hoje, em tudo que você trabalha, que você desempenha alguma função, qualquer que seja o setor, se fala em sustentabilidade. Por quê? Porque os recursos naturais, eles são finitos. Então, nós precisamos tomar algumas medidas hoje para que os recursos não acabem aí para o futuro, para que as próximas gerações não acabem ficando sem recursos naturais. Nós já temos esses problemas com a água, tem vários lugares aí onde a água potável é muito escassa. trazendo isso para a mobilidade. A gente vê ali que sustentabilidade em relação ao meio ambiente é a preservação da água, dos rios, das florestas, a poluição, a preservação do ar, da poluição sonora e tudo mais. E se a gente trouxer isso para a realidade da mobilidade urbana, dos veículos, o que significa isso? Significa que a cidade precisa continuar funcionando, os veículos trafegando, as pessoas circulando, a cidade vivendo realmente, mas sim agredir tanto a natureza. Então, como que a gente pode conseguir isso? Pensando em veículos com combustíveis mais puros, mais limpos, a gente viu ali na unidade de autoestudo de mobilidade sustentável, alguns tipos de veículos que podem ser utilizados, que possuem uma energia limpa, um combustível limpo, que é a energia elétrica. Então, nós temos diversos exemplos aí, mundo afora. O Brasil ainda é muito recente a introdução desse pensamento de sustentabilidade, de preservação, mas a gente tem avançado bastante. Aqui em Curitiba mesmo, a cidade que eu resido, é uma cidade reconhecida pelo Brasil e até em outros países como sendo uma cidade inovadora no sentido de transporte. Então, Curitiba já está, agora, por essa semana, se não me engano, eles começaram a testar os ônibus do transporte público com o gás, com o GNV, que é um combustível muito menos poluente. Então, aos poucos, a gente sabe que no Brasil as coisas, às vezes, demoram um pouquinho mais para acontecer, mas as coisas estão andando. Então, seria isso o conceito da mobilidade urbana sustentável. é continuar, que a cidade continue tendo a sua dinâmica, continue vivendo, proporcionando as atividades, os deslocamentos de toda a população que reside, mas sem agredir tanto o meio ambiente e sem que tudo isso agrida o ser humano também. Porque a gente sabe que quanto mais congestionamentos nós temos, existem estudos que comprovam isso, quanto mais congestionamento, quanto mais tempo as pessoas perdem no trânsito, aumenta o seu estresse, diminui o seu tempo com a família, diminui o seu tempo de descanso e acaba gerando um problema de saúde pública. Então, todas essas coisas elas estão interligadas. Melhorar a mobilidade significa também melhorar a saúde da população. Por isso que é um tema tão importante. importante. Vamos ver o que mais. A respeito da prova, alguns alunos me questionaram, professora, vai ter resumo, não vai ter resumo, como que vai ser? Então, fiquem bem tranquilos. A prova, ela é muito tranquila. Uma prova objetiva de questões de múltipla escolha. O conteúdo não tem nada além daquilo que foi passado para vocês, principalmente nas apresentações que eu ofertei para vocês. Então, deem uma lida novamente no material, com calma. A intenção foi que fossem fixados os conteúdos principais. Então, não vai cair nada muito fora do que vocês já tenham visto aí no material. muito tranquilo. Tenho certeza que vocês vão fazer em dez minutinhos, quinze só para assinar o nome ali. Então, vai ser muito tranquilo. Qualquer dúvida antes da prova também, vocês podem estar me mandando uma mensagem. Mas, eu vejo que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, creio eu, para quem estudou e leu os conteúdos, já fez as atividades, já deu a sua opinião lá no fórum, já fez ali a resenha, certo? Acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades. Então, alguns conceitos que a gente pode reforçar. que é importante vocês memorizarem, certo? Da mobilidade sustentável, que a gente acabou de conversar. O significado das políticas públicas, para que serve a política pública, a quem ela vai atender, qual é o público, como que elas se formam, quais os instrumentos, como que a gente pode estar melhorando a questão da mobilidade urbana, que tipo de instrumentos que a gente pode estar utilizando, lembra lá no e-book que a gente fala, da PNMU, da política de mobilidade, dá uma reforçadinha ali nos conceitos dos instrumentos, a questão de estar integrando o planejamento da mobilidade com o planejamento do uso e ocupação do solo, eles têm que andar juntos, né? Então, sempre tenha isso em mente, a mobilidade ela não é algo que tenha que ser trabalhado à parte, a mobilidade ela tem que caminhar junto com todos os outros planejamentos da cidade, então, planejamento do uso e ocupação do solo, planejamento de expansão do sistema viário, tem que caminhar junto com a mobilidade, ela deve ser uma parceira desse planejamento para que a cidade se torne um lugar melhor para se viver. Na formulação das políticas públicas, nós temos ali um ciclo de vida, certo? Então, algumas fases desse ciclo de vida, como que funciona a formação da política pública? Onde que ela se inicia? Dá uma olhadinha nisso, né? Nós temos ali a formação da agenda, certo? O que é a formação da agenda? São quando os problemas são levantados e levados a conhecimento do poder público, seja pelos deputados, deputados, seja pela sociedade organizada, pelos sindicatos, né? Essa é a formação da agenda. Aí nós temos a formulação da política, o que se busca com essa política pública? A quem ela vai atender? O que pretende-se ofertar com essa política pública? Certo? depois nós passamos por um processo de tomada de decisão, né? Vai se implementar, não vai, recursos, quanto de recursos, toda a parte de regramento mesmo, de como que vai funcionar essa política pública. Para daí acontecer a implementação e posteriormente a avaliação, né? Então, de uma forma mais simples, esse é o ciclo das políticas públicas. Os processos que elas formam, como que são esses processos? Nós temos lá o processo que são com as negociações, né? A política pública é um processo muito dinâmico, onde se tem as negociações, as pressões, as mobilizações, as alianças e as coalizões de interesses. Nós temos também a formação da agenda, que é, como eu acabei de falar para vocês, de acordo com o interesse de um público específico, né? elevado ao conhecimento público, do poder público, quais as solicitações e os mecanismos que vão viabilizar essa participação. é um conteúdo muito tranquilo, né? Eu percebi aí ao longo do tempo que a disciplina está no ar, que o pessoal não teve muita dificuldade, eu acho que também, né? Já é uma disciplina que já está indo mais para o final do curso, né? Então, eles já estão assim, adaptados com o sistema, com a sistemática de apresentação, com a sistemática das leituras, eu sei que é um pouco cansativo, né? É muita leitura, mas eu tentei deixar o processo um pouco não tão pesado, né? Com o fórum, com uma resenha, o mais importante, eu acredito eu, que é a troca de experiência entre vocês, acho que ali no fórum, na atividade colaborativa, foi bem proveitoso, os alunos conseguiram, vocês conseguiram compreender bem a questão proposta ali com o texto, com os especialistas falando sobre a mobilidade, sobre os problemas de mobilidade, achei que foi muito proveitoso, que vocês conseguiram fixar o conhecimento ali com uma situação mais prática, uma situação mais real, da vida real, isso é importante para a gente conseguir fixar os conhecimentos. o que seria assim, o que que a mobilidade ela precisa para que ela seja mais tranquila, uma mobilidade que traga mais bem-estar para a população, para que a cidade funcione melhor. O que que a mobilidade ela pede hoje em dia para para as cidades? Quais são as mudanças? Então, como a gente já falou, hoje, o pensamento da mobilidade, que a gente fala de mobilidade urbana, para que ela aconteça de uma forma mais fluida e tudo mais, a gente precisa tirar os veículos das vias. Ah, então ninguém mais vai ter carro, não é isso, isso não vai acontecer tão logo, apesar de que eu acredito que seria isso o ideal, mas isso não é uma realidade tão próxima de nós, alguns países na Europa já vivenciam essa realidade, não totalmente, 100%, sem veículos, mas muitas famílias não têm um veículo próprio, os deslocamentos são feitos no transporte público mesmo, seja por metrô, trem, ônibus, né, todas as possibilidades possíveis que se tem aí em cada lugar, mas na realidade brasileira, quais são as medidas hoje que são importantes para que a mobilidade melhore para todas as cidades? É, sim, o estímulo ao uso do transporte público, tá, mas como que a gente vai conseguir isso? Melhorando o sistema de transporte, né, lá na atividade colaborativa, teve vários alunos que explicitaram ali as suas realidades, ah, aqui na minha cidade tem muito pouco ônibus, os que têm, os veículos já estão sucateados, passam em muito poucos horários, né, teve vários alunos ali que explanaram essa situação, mas a gente precisa juntamente com o governo tomar algumas medidas para que o transporte público se torne mais interessante para a população do que os veículos particulares, né, nós precisamos oferecer algumas outras possibilidades de deslocamento. Então, como vocês viram lá no conteúdo, o que a gente pode estar oferecendo como alternativa ao transporte particular? O transporte público, como a gente já está batendo aqui, né, podemos passar a utilizar as bicicletas, né, algumas cidades a topografia ela favorece, que o pessoal vá trabalhar, vá para suas aulas de bicicleta, algumas cidades já não favorecem tanto, né, aqui em Curitiba a gente passou a ter agora recentemente os patinetes elétricos, tem dado uma grande polêmica pela falta de regulamentação, então, todo início ele é meio conturbado, né, ainda precisa de umas discussões e tal, colocação de algumas normativas, porque realmente os patinetes estão circulando nas calçadas e aí acaba se tornando um risco para o pedestre e essa não pode ser uma opção, né, e ao mesmo tempo colocamos os patinetes na rua junto com com os veículos também tem os seus problemas, né, porque apesar de atingir uma velocidade às vezes até de 40 quilômetros por hora, que é muita coisa para circular na calçada, também acaba ficando pouco, sendo pouco quando a gente traz para a rua, né, então nas ruas acaba ficando complicado aí o compartilhamento do espaço com os patinetes, vamos ver o que que vem aí sobre esse assunto em uma sequência, tenho visto muita discussão pelas câmaras temáticas, né, eu sou, eu faço parte da câmara temática do Denatran de engenharia e o pessoal tem estado bem preocupado com isso e tem discutido muito, porque virou, viralizou, como a gente diz, né, no meio da internet, viralizou, tem diversas capitais aí que patinete para todo lado, então são, são essas algumas das alternativas que a gente tem para melhorar o trânsito, né, oferecer alguns outros modos de transporte, de circulação, oferecer de repente vias exclusivas para pedestre, né, tem tanta gente que gostaria de ir caminhando aí para o trabalho, ah, mas eu não vou porque é perigoso, ah, eu não vou porque a calçada ela não está em bom estado, eu posso torcer o pé, ah, porque eu tenho medo, né, não tenho segurança, então são, são, são decisões assim que a gente pode como gestor público, que agora todos vocês, né, ao final do curso todos serão aí gestores públicos, são essas decisões que cabem a nós, a gente está levando, né, para as discussões, para tentar ir implementando na nossa sociedade, quanto menos veículos, mais espaço para as pessoas, então sempre pensem nisso, né, é, conheço alguns casos, né, algumas cidades aí na Alemanha, trânsito, a Europa acaba sendo sempre uma referência muito grande, até mesmo lá no Japão, né, nas minhas origens, lá, onde o transporte, o que que eles fazem? Eles elevam ou eles isolam os tipos de transporte que sejam automotores, né, automotores ou os transportes públicos, o metrô, o VLT, eles acabam ficando de uma forma mais isolada, seja suspensa, seja subterrânea, e o nível da rua fica livre, para que as pessoas possam estar ali andando livremente, sem medo de ser atropelado, sem, sem sofrer nenhum risco, né, de acabar uma moto, enfim, né, poder caminhar tranquilamente, ter mais espaços de convivência, então, essa é uma prática que os países europeus têm adotado, que tem dado certo, o Canadá também é um exemplo muito forte disso, né, eles têm fechado cada vez mais as suas ruas para os veículos, deixado os veículos para fora da cidade, seja implantando aí um pedágio urbano, né, que a nossa política de mobilidade também prevê, a implantação de pedágio urbano, ou seja, existe um limite para que os veículos circulem na cidade até uma certa área, a partir daquele perímetro já não se circula mais veículo, e caso tenha aí a necessidade, ou a pessoa queira muito, ela vai pagar um pedágio, né, isso já é para desestimular mesmo que as pessoas circulem por ali com os seus veículos, né, para estimular que seja uma caminhada, que seja por bicicleta, enfim, então, dê uma olhadinha lá no e-book de novo, em todos aqueles instrumentos que a política de mobilidade prevê, certo, mas com relação à prova fiquem bem tranquilos, acredito que vocês não terão, assim, muito problema não, ok? bom, eu, não temos ninguém aqui na sala agora, se tiverem alguma dúvida, tá, podem estar me mandando aí ao longo da semana, espero ter contribuído com vocês aí, com o conteúdo nessa nossa primeira disciplina aí juntos, espero que vocês tenham gostado aí dos materiais, das videoaulas, e uma boa prova para vocês, tá, até mais! Tchau!